o O Vianego Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai O tempo passa, o tempo rua Coerência dos políticos continua a uma zorra Agora vai Agora vai Nossa base Mas nosso caráter vai além disso É fazer valer as nossas atitudes e falas Ontem, hoje e amanhã Isso é ter coerência Ética e respeito Com a comunidade campobonense É o grande desafio da política É as nossas falas Serem coerentes com as nossas ações Música FIRE UP AND LOUD, ANOTHER ROGERSHOTS TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? FIRE UP AND PURBAS FIRE UP AND PURBAS FIRE UP AND LOUD, ANOTHER ROGERSHOTS FIRE UP AND LOUD, AOTIC ERA FIRE, AOTIC ERA porque o PP jamais se omitiu de trabalhar pela cidade. O PP sempre colocou a cidade em primeiro lugar. O lugar mais fácil de estar em qualquer governo é a oposição. Por quê? Você só atira a pedra. A vidraça que acertar, quebra. Para ser a cabeça, sustentar a pedra, equilibrar a pedra, é muito difícil. Hoje eu fico feliz, porque na noite de hoje, no local que nós estamos, pelo menos hoje, qualquer votação que ocorresse, nós poderíamos ganhar. Afinal, o PMDB hoje tem sete vereadores nessa casa. Cinco sentados aqui, dois sentados aqui. A flor, um beijo meu. 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 O que é que faz com você? É só que é Teu guiolos Rode, rode, vira, solta a rode bem Me passaram-me na bunda Ainda não comiu ninguém Rode, rode, vira, solta a rode bem Neste raio de sorua Já me passaram-me na bunda Ainda não comiu ninguém Ainda não comiu Ele está me revendo Ele está me vindo Ele está me vindo Agora vai Agora vai Oi, sou eu, a Luna E eu preciso saber O que está acontecendo aqui? Mistério O que está acontecendo aqui? 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 O que está acontecendo aqui?